O seu concorrente tá vendendo neve no carnaval e você não sabe onde encontrar? Compre direto da fábrica comprando na Dólar Brasil. Você vai economizar e vai vender muito, vai ganhar dinheiro. 3, 3, 2, 6, 3, 1, 9, 1. Ó, e o detalhe importante, deixa eu mostrar pra você aqui, ó. Certificada pelo Inmetro, mais qualidade pra você. Outro produto fantástico que faz o maior sucesso, você pode ganhar dinheiro na sua loja, é esse aqui, ó. Colore Fashion, um produto sensacional que pode... Ah, vou mostrar aqui o cabelo dela, ó. Já tá tudo pintado, cheio de cores e tal. Lavou, o cabelo fica novo em folha. E o cabelo dela tem algumas cores. Vamos mostrar aqui, por exemplo, que cor que é essa aqui que a gente vai aplicar. Deixa eu ver que cor que a gente vai aplicar. Ó, olha que bacana, a rapidez que você pode aplicar essa cor no cabelo. E aí o cabelo fica todo colorido. É muito legal, com preço muito especial e tem a buzina do barulho. Com preço também muito especial, não perca tempo. Você vai ganhar dinheiro nesse carnaval. 3, 3, 2, 6, 3, 1, 9, 1. É dólar Brasil esperando você na Senador Queiroz 274, 11º andar. É carnaval, você vai ganhar dinheiro. Liga agora, não perca tempo, hein.